Música Feitosa, e roubou essa bola no Caio, fez o toque, o Neto bateu, que golaço! Gol do Jaraguá! Uma distância danada do camisa número 14, correu, bateu, goooooool do Jaraguá! Roubou dele, que bela bola do camisa 7 para o Limpu, eca! Gol! Gol do Jaraguá! É, provoca o erro que a gente fala, quem põe o pé na bola, faz o adversário provocar o erro, e as duas equipes jogando muito igual. Olha o cruzamento! Gol do Jaraguá! Gol do Jaraguá! Ih, tocou errado, olha o contra-ataque, veio o Caio, dominou, bateu na trave, voltou para o Juninho! Gol do Jaraguá! Com direito a beijinho, lá vai a galera, Filipinho! Passa a equipe do Foz Cataratas, Gleitson, pesca e roubou, tá sem goleiro! Gol do Jaraguá! Bola aqui para o Filipinho, olha o cruzamento, acabou vacilando de calcanha! Gol do Jaraguá! É, Caol, com a camisa número 14, que vacilada! Aí a bola sobrou para ele, ele falou assim, agora eu vou mandar com estilo, de calcanhar para o fundo da rede! A bola sobrou para o fundo da rede! A bola sobrou para o fundo da rede! Obrigado.